O solitário, desgraçado, o devorador de mundos. Um palhaço! Palhaço! Eu sou um palhaço. Palhaço! Eu sou um devorador de mundos. Palhaço! 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 Você é um palhaço! Eu tenho medo de você. Eu tenho graça! Palhaço! 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 É só um palhaço. Um palhaço morrendo de medo. Palhaço morrendo de medo! Palhaço morrendo de medo! O Canante... um... Olha pra vocês Ficaram Tão Adultos Tão Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Ed. Ed. Ed, meu amigo, pegamos o Penny Wise, cara. Ed? A gente tem que sair daqui. Reed. Ele morreu. Ele tá bem, só tá ferido. Temos que tirar ele daqui. Ele tá ferido, Ben. Bill, ele tá bem. Temos que tirar ele daqui. Beve. Reed. O que foi? Querido, ele morreu. A gente tem que ir. Vem, Reed. Vem logo. Reed, a gente tem que ir. Vem, meu amigo. Vem com a gente. Vem. Nós temos que ir, cara. Reed. Vem. Vem. Vamos embora. Chegou a hora. Vem. Vem. Tá tudo dentro. Tem que vir. Reed. Vem. Vamos. Vamos, cara. Vamos, cara. Vem. Vamos. Rápido, vai! Rápido, rápido! Corre! Rápido, rápido! Não, não, não! Não! Páipsa! Deixem-se! Amém!